Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e o negócio tá embaçado aqui, viu? Ai mano, tá embaçado, a Rô pulou fora da colônia, eu tô tentando trazer ela de volta O Willian tá ali trocando uma ideia com ela, pra ver se abaixa a resistência O Nelson tá fazendo uma comida, mas ele cozinha mal pra caramba, já tão com intoxicação alimentar os dois O negócio tá feio, 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 feio Tem um pouco de medicina aqui, já já vai sair Batata tá crescendo Abaixou um pouco ali a resistência Vou dar uma aceleradinha aqui pra... O que ela tá reclamando, tem alguma coisa que tá ruim pra ela? Olha lá, ela continua reclamando da morte Da Rini Tá com dor aguda Tá pelada Tá com fome Tá quente A cela tá horrível O meu sem mesa, nossa, o negócio tá Punk Vou colocar uma mesa pra ela Uma mesa Uma mesa, um banquinho Você, mano, prioriza alimentar ela Vou tá com fome Como é que essa comida horrível sua aí, mas pelo menos Como é que você tá de cansaço Dormiu no calor, essa cama aqui, vou dar pro Nelson Pronto Como é que ela tá agora? Como é que ela tá agora? Tá, vamos dar uma acelerada Cápsula de carga Vem alguma coisa aí, mano? Uma droga Arroz Não precisa de arroz, mano Isso aí Feio de arroz Caso é daqui, né? Olha ele aqui, né? Olha ele vindo Olha o bicho vindo, moleque Tá doidão, ó Tava Como é que tá de descanso? Doura aguda? Ah, intoxicação Vai comer, vai, meu filho E você também deve estar com dor aguda, né? Tá, também Tem que comer, mano Vai fazer o quê? Comida do cara é ruim, maior que tem Vixi, a Maria vomitou tudo ali Vim pro aqui, primeiro Como é que tá de diversão? Na metade O negócio tá feio Acho que vai dar mais comida pra ela, mano Não pode vomitar aí dentro, maluco Você tá louco? Você vai vomitar dentro do quarto A mina já tá estressada Agora faz a mesa Não dá pra fazer Planta aqui, ó Deora esse quarto aí pra ela Como é que tá o quarto? Horrível ainda Tá sujo Onde tá sujo? Morbaixo Ela tá Pistola Mano, limpa esse vômito aí Antes de fazer a comida Já mudei aqui a medicina dela Aí, tá vendo? O negócio tá feio De colapso grave Eu tô tentando Tô tentando, mas tá difícil Tentando, mas tá difícil Depressivo Finalidade natural do traço depressivo Nem sabia que ele tinha esse traço Nem olhei aqui, né? O caráter dele é depressivo E tem ótima memória Nem vi que ele era depressivo Então já já ele vai Vai colapsar Vamos colocar mais tempo de diversão aqui pra ele Pra ele acordar Tem combustível, mas não consegui nem construir ali Eclipse Ele não vai brincar ali No negocinho de O quarto tá sujo Porque é o chão É por causa do chão, né? Tá, preciso cortar umas árvores Vou cortar umas árvores William Para com esse negócio de cultivo Não Vamos cultivar no 1 Cultivo vai pro 3 Forte vai pro 1 Aê Boa Da madeira Porra, até que enfim Elefante feminino foi autodomesticado Peraí Abastece isso aqui Ele não pode Não, só pode Pode terminar de comer lá Show de bola Show de bola Construir essa cama Zona de estoque E pra cá vai vir Proibir tudo Alimentos e Medicamento Prioridade Prioridade Crítica Vai ser aqui agora Sem telhado Aqui tem que fazer uma porta Temperatura Menos 9 Beleza Expandir essa área Aqui Trabalho Produção Açougue O Se curou Peraí Quem tá responsável pela rua Os dois Os dois são vigilantes Calma aí Você vai voltar Ela tá reclamando Por enquanto Só tá reclamando Da Da Sela horrível Da amiga que morreu Ih A tonta ali Pisou na Armada Ela veio comer O que ela tem de bom Generar 10 Fala com ideia Lembra de mim É nóis Aquele esquema lá Fechou? Fechou Quanto ela tá de humor Ainda aqui Pra sair o esqueminha Da Um dia Ótimo Caramba Quanta coisa aconteceu Em 10 dias É Aqui Vai uma Porta O elefante Tá comendo Peraí Peraí Animais Vou abater Esse bicho Agora eu tenho Sai Sai pro saco Agora eu tenho Onde Dormiu no chão Por que Minha filha 19 horas Pra acabar Esse debuff Quanto tempo dura Esse 26 26 dias Boa De caravana Doença Do sono Ah Melhor ainda Fica dormindo Beleza Minha comida Não estraga mais Eu vou Meter um fogão Elétrico Aqui Certo Um banquinho De madeira Aqui Amante Psico Cada colono Masculino Tá bom Os dois Precisa Dois componentes Eu tenho Componente Não né Não Não tem Preciso minerar Minera aqui O componente Tem o ouro ali Nem peguei ainda Também vou pegar como Inferno Inferno O componente aqui Tem nada mais perto Aqui Maquinário compactado Amante Psico Vai me ajudar Muito 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 Precisa de mais madeira. E a Rô, como é que ela está? Colapsando. Eu, dá comida. Você está de sacanagem comigo. Boa, obrigado. 4 horas para acabar esse debuff miserável. Acabou? Acabou. Agora o humor dela sobe. Não, espera aí, mano. Não precisa. Fazer o fogão. 80. E já deu, já. Prioriza, prioriza, prioriza e prioriza. Temperatura lá dentro, menos 8. Comida não vai estragar. Ficou de bola, vai fazer o fogãozinho. Espera aí, deixa eu cancelar aqui esse... Será que eu vou conseguir, mano? Dá até uma animada agora, hein? Bastante comida estocada. O humor dela está baixo ainda. Vou melhorar essa sala dela. Dá para eu pôr roupa nela? Assistência. Gerenciar roupas. Novo vestuário. Não, não dá. Se eu fizer isso aqui... Não. É ele que vai tentar vestir. Fez o fogão. Beleza, fez o fogão. Tarefa. Refeição abundante. De 8 de cozinhar. Tá, quando der para fazer, você faz. Faz 3. Quando der para fazer, faz 3. Uma boa refeição. Cozinhar 6. Fazer. Até D3. Refeição simples. Fazer até D3. Certo? Fogão. Certo? Essa... Esse... Construir essa fogueira. Iluminação aqui, né? Já dá para colocar... Uma lâmpada. Proto de Ambrosia. Proto de Ambrosia. Ou Ambrosia. Foi a lâmpada. Estava indo tão bem. Tem madeira? Não. Esse corpo aí, mano. Agora deixa eu... Obilha. Segurança. Inverso. Fúmulo. Tá, vamos puxar uma lâmpada para ela também. Energia. Cabo elétrico. É... Tá horrível ainda, né? Tá sujo. Cuida dela com a melhor medicina. E... Por baixo ainda. E aí que eu já vou trazer... Não? Não deu? Faltou. Sério? Tem que chegar até do lado do negócio? O cabo... Eu tenho ainda? Tenho aço? Tenho aço. E aí, boa. E aí, boa. E aí, pro sangue. Tá dando certo, hein, mano? Parece que agora o negócio tá funcionando. É... Calbilha. Uma dessas mesas. Vitantes. Quer saber de militante, mano? O Delson tá... Ele tá aprendendo a cozinhar na... 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 na raça, né? Isso. O que vocês vão passando assim dentro da minha casa? É... Tem alguma coisa pra oferecer. Vamos negociar. Vamos ver o que eles têm. Ahn... Essas são as coisas que eles... que eu tenho que eles compram? É... Vou vender tudo. Tô nem aí. Depois eu... eu corro atrás do prejuízo. Medicina... Não, 14 em cada um, não. Carne seca, eu não preciso de comida. Casaco de pano. É, vou vender porque é tudo coisa de morto, né? Parque com recurvo, não precisa. Tô comprando pano. Eu tenho 380 pano. Não. Tá bom. Só isso aqui. Vou ficar com o dinheiro. Comerciante não tem pratos... Ai! O cara é pobre, mano. Ele é... Compra pelo menos esse casaco aqui, então. O que eu tô comprando? Não. Fazendo isso eu tô... Peraí que eu me perdi. Eu faço isso... Tô comprando dele, pô. Pra eu vender... o caramba perdi para cancelar o que eu compro aqui eu vendo e eu clicar aqui eu tô vendendo não tô comprando eu clicar aqui eu tô vendendo certos vai ter um oi 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 e não né tem um piso aí homem selvagem antes e pronto esse negócio não me atrapalha oi a vou construir um peso ali para ela o riso de arenito É, vou fazer um piso de arenito para ela, e aqui eu estou desconstruindo, a gente melhora isso aqui, aqui várias, isso aqui vou construir, essa área de fabricação vou desconstruir também, com menos coisa eu deixar ali dentro melhor. Ah, faltou colocar aqui para esportejar né? Quartejar criatura sempre, e vai estar sempre geladinho. Show de bola! Eu consegui voltar para o jogo, meu problema era a rua mesmo. Quarto horrível, os dois se curaram da infecção alimentar, então ele está melhorando na cozinha, porque a cozinha está suja né? Opa, 5.3 já! Enfim, vamos preparar aqui nossa bancada de pesquisa, para começar a pesquisar. Piso, vou ver piso. Vou fazer um esqueminha aqui no Nelson, ele está mandando bem, mas eu quero que ele faça uma coisa diferente. Dois aqui, nada aqui, dois aqui, quero que o primeiro limp. Vou evitar constrangimentos. Como é que está aí, Rô? Lua, ambiente feio, um pouco de dor, cela horrível, mas estou melhorando, estou melhorando a cela para você. Eu acho que estou né? Confortável. Fique um pouco desconfortável esses meses, nós precisamos de algo macio para sentar. Hummm... Poltrona? Poltrona de pano, eu tenho pano. Vou botar duas. Estou de bola, tenho pano. Ah garoto! Eita, é difícil assim fazer isso? Caramba! Comida não é mais problema. Energia, por enquanto também não. Tenho um pouquinho de combustível ainda para... Demorou tanto que o cara até desistiu de fazer a poltrona. Mas vai melhorar quando ele terminar. Falta falhar, né? Mano, não conseguiu fazer não. Já está no limite. Muito sujo o quarto dela. Vai lá limpar, mano. Antes que... Não sei que você está dormindo, mas... Deixa a porta aberta quando você conversa com ela. 4 para 3.6. Estranho, eu coloquei ele para limpar, mas ele não está limpando. Ah, é transporte, pô. Disfarça. Aí. Tô cego. Filha pegou entusicação alimentar. Feição 5 causada por cozinha incompetente. É o que tem, né mano? Calma que a Ro vai voltar. Filha, termina essa... Não. Essa aqui. Aê, conseguiu. Passante. Tá melhorando, tá melhorando o quarto. Não, 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 não. Não, não. Não, que você me zoa o quarto, mano. Vamos estar aqui dentro, você... Aí, 23 maçante. Vou trazer ela de volta. Olha, deitou na poltrona. Cápsula de escape. Frost. Cuida bem demais, pesquisa bem. Mas o Nelson também pesquisa bem, né, não O Nelson não pesquisa Eita, nem o Nelson nem o William pesquisa E a Rô Vou pesquisar Eu não quero o Prost, não O 3 tá bom por enquanto É aço? Esse chão aqui é de aço? Azulejo de arenito Tá zoado, né? Tem uma medicina só Como é que tá aqui, isso aqui? Pronto pra colher, vamos colher então, William O Nelson tá doidão Experimentando dor aguda E a Rô Confortável? Sério? Ela tá com a doença do sono, né Não, não tá mais não Terminar o chão daqui do quarto dela É, cultivo Como é que tá? Resistência 2.6 Tô de bola Talvez Opa, não Dessa vez eu não vou zoar Dessa vez eu não vou arriscar não Ixi, a praga comeu tudo lá fora Minha plantação de algodão Nem vi, nem lembrava mais Que eu tinha isso É, vou pegar o Nelson Como é que ele tá aqui de descanso Tá bem, tá suavão Melhor ficar abrigado Que eu tenho mais, mais mira Aí embaixo no local Tem cobertura A mira é melhor Vem, meu filho Ele vai vir bem na hora Que eu precisar sair daqui, né Aí tá vindo Caramba, o cara veio Ah, que miserável Tá atacando meu Cadê o Willian O Willian tá sem arma Acertou meu bicho Eita Pega o Pega o Caolho Eu tenho 9 de atirar E o Willian 3 Acerta o cara, mano Estressada Um pouco de dor do quê? Ah, do tiro de submetralhadora Aí ela pegou pra sempre Aê, mané Beleza Vamos ficar por aqui Tá de bom tamanho esse episódio Acho que a colônia Tá começando aí pra frente agora A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Eね E aí E aí E aí E aí